Salve aos irmãos, um abraço a Jesus Irmão do que eu testemunho é Eu tava olhando pro Senhor Jesus Me dá uma pia, um pedido lá pra moça Que eu tenho uma em casa Meu esposo, a gente comprou no pregão Então meu irmão me abençoou Os 100 anos, eu disse bem Um dia a gente vai comprar uma pia nova Todo o pregão mesmo E Jesus proverá, comprar uma pia nova Não tinha tudo na hora de Deus Continua e olhando pro irmão de Onésio Eu quero minhas coisas Tudo bom que o Senhor Jesus fala Se tu queres, se tu cresces na tua palavra Vou ver a tua terra e terá que melhor Nessa terra Eu quero a sua filha do rei dos reis Não quero nada de pregão Não quero o resto dos outros O Senhor Jesus falou Se a gente cresce, eu pedi o teu nome Tenho o peito, eu tenho o peito Eu não posso contar O Senhor pode, como você sabe Falei, com o jonesa, eu quero Então, o pobre, Jesus vai dar Pra nós, creio, seu filho Vou pedir, vou buscar Sabe o povo que não conseguiu, irmão? De joelho, de chão, de uma noção Pedi pro Senhor Jesus Eu não quero saber O Senhor Jesus te deram de tudo Para a glória de Jesus Que me deu para os sonhos Na igreja de mais dois anos Eu vim, tá? Ele comprou mais um favor Mas eu não tenho de ter o meu parede Se eu não tenho que lidar Se eu não tenho que lidar Se eu não tenho que lidar E assim vai ir, sabe? Quando eu não tenho Eu não tenho de ter o meu parede E para o meu parede Se eu não tenho que lidar Se eu não tenho que lidar Se eu não tenho de ter o meu parede Então, olha Jesus, eu quero Quero dar vida De não persistir Pedir Eu só digo Que não insistir Daquilo que você pega Jesus Daquilo que você quer Ele é que é o problema Das promessas que eu vou mandar Para ele Espera mais um pouco Que ele vai resolver Que eu vou ler Ele é o seu avião Ele é o seu povo 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 Ele está no controle Aí eu continuo pedindo por isso. Aí eu continuo pedindo. Quero, 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 Jesus. Que nem eu pensaria, quero, quero. Aí eu fui pedindo, buscando, com paciência. Falei que minha esposa se assentem bem, a gente pedindo pra gente não dá a minha nova e eu não vou parar de pedir o meu nome dela. Fui pedindo, pedindo, e falei que eu tinha a sua vida mais. Não quero essa minha velha mais, não. Não quero mais pegar, não quero ir lá no barato mais. E outra coisa, meu esposo Falei pra ele, outra coisa Não quero regrasso, não Porque nada é um santo pretor É mais vasto a vida da minha escolha Que eu vou ter tudo que comprar no pretor Porque é terminada a noite Aí eu falo, meu irmão, seu Jesus Eu só me esqueci, eu tinha que vir No seu Jesus, eu fui trabalhar, né Aí fui trabalhar, eu não me pergunto Mas eu estava bem tranquila Aí meu Senhor não tocou Nem pensava, mas eu tinha que vir Essa pia, eu não sei, eu tinha que vir Aí tá, meu Senhor não tocou Uma senhora falou assim Vem aqui na frente, eu tô em casa de nós Porque eu moro no sul, eu não tinha que vir Agora, agora, na frente eu moro no sul E será que ela quer oração? Nós não podemos ter que ir de oração Chegando lá, quando eu vou sair Uma empresária Pobre que eu vou ter na frente da minha casa Ela tem toda a nossa vida Ela tá pedindo uma pia, não sei o Jesus Ela tem todo o dinheiro A gente tem todo o dinheiro, tá entendendo? E ela falou assim Vem aqui, irmã Maria Por isso, eu tenho uma Maria de São Paulo Uma Maria de Fátima Irmã Maria, você se estupou Eu quero, santo, eu ia te procurar E eu quero te dar presente Um presente Ah, um presente A gente se estupou Ela tem uma caixa de bobo Muito linda Um brilhante Uma boa de presente Muito, muito E eu agradeci Pra cima Porque obrigada 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 Que isso acontecia Ela chegou Eu não tô me servo Não é, Fô? Você tá agradecendo Que não a caixa de bombom? Tem mais Para você Tem mais Irmãs 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 Esse dinheiro Que eu tenho que Eu tenho que ter Eu tenho que ter O meu mesmo Desenho pra Jesus Eu tenho que ter O próprio pé Por sábio Ele falou assim Boa, boa, boa Gente, eu vou me Escrever comigo A gente Eu brincava Eu também quero Eu também quero Eu quero mais Eu quero mais Agradecendo Aí A pessoa falou assim Não é Mas eu tenho que Sem mais Não tem dinheiro Não tem dinheiro Eu vou pra mim Eu falei assim Irmãs 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 Jesus é fiel Ele tem que liderar Irmãs Porque se a gente Não é fiel Ele diz Eu sou fiel Jesus não abençoa Jesus quer de nós Nem vizem Jesus não quer Resumar Para você pegar O meu 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 Vou botar a senhora, vou botar a senhora Ah, depois eu vou pegar aquele resto Que faz o juízo, eu não vou ter nada Jesus, o que é resto de ninguém Nem de vocês, nem de mim também Eu falo de mim mesma Jesus, eu não vou ter você Nem de mim, nem de mim O que é meu irmão Jesus, o melhor de nós esta noite A melhor qualificação A melhor glória A melhor afeta Se você não tem papel Não tem problema, não tem problema O que Jesus tem de nós É a obediência E que nós sejam humildes a Ele Sabe o nosso sucesso Ele se acaba para nós agradecer a Ele Que nós sejam só quer Mas no medo de agradecer o Senhor Jesus Glória a Deus Eu não vou ter você Eu não vou ter mais um tempo Eu não vou ter mais um tempo Irmãos, eu não perdoe Eu tenho uma partida De lá, assustada E essa partida tem que ver Eu já fiz as coisas Que eu não fui bonitinho Porque ela quer Porque Jesus não é meu Só a emprestadora Que vai ficar, irmão Falei Mas eu não vou ter Eu quero uma mata de tia De cinza Vou ficar com a tia De aqui na velha Quando eu repeti A mata de cinza Vai estar descascada A mata de cinza de novo Bem competida Não, bem Um dia não Eu quero agora Um dia não Eu vou pedir Que isso vai poder Para dar Agora É de joelho É de joelho Eu te encontrei Eu vou dar na tia Que se eu falaria Vai lá Você vai tomar Você vai brigar Sabe o que eu falava Titica? Vinte e quatro vezes Ele me deu a tia Porque eu vou ler Para mim Você não sabe nada Para a minha vida Nem cá Eu não tive Para Jesus Ele tem a tia Até o que eu Eu não sei Sabe Mas eu quero Eu quero Dar mais Para a minha vida Como eu falo De aterreio Na pia E eu vou dar na tia Do corpo Eu vou dar na tia E nós Dizemos Então Eu tenho terreno Lá em chate Da pia Com a mina Mas não pediu De jeito Não desce Não enxabrei Porque a tia Só cria Cavalo É Ninguém Dá favor Mas traçava Muito mal E a minha finada Pai Minha finada Pão morreu Depois a herança Da minha Aí Não tinha como Deter Numa estrada Mora Só um carachor Mora Dese Que ela Sabe Para o Pás Falei Jesus Todo mundo Quer ver O que Apareceram Que eu Levo a minha Vó Já que eu Morro Pois Que minha Vó Você Foi Do inimigo Mas vai Viver De jeito Que não Vão Que não Viver De jeito Para Para ninguém Para isso Tem misericórdia Só Minha Vão E Alguém E Eu Fereço Quanto Aparece Para E Minha Família Lá Ficou Operatório E Jesus Manda O Queimar Para O Senhor Jesus Pareceu Comprador Para Eu Recebi Minha Vitória Com Glória De Deus Fiz Um Porto Eu E Eu Eu E E Eu De Coração Com Para 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 Missão E Te Levou Perto Sabe Do Te 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 Ficou Muito Feliz E Pedei Toda Jesus Eu Falei Vou Pai Na Salva Jesus Não Não Pai Na Salva Não Pai Na Mãe Vamos Ficar Igreja Para Pastor Sofrer E Porque Era Muito Meu irmão Sofrer Não Não Eu Falei Vai Alguém Faz Esse Dê Vai Só Meu Jesus Vai Falei Lá Na Passou E Eu Dei Na Maltega Porque Só Jesus Vê Aí Eu Fiquei Ficar Na Maltega Aí Já Vai Ver O que Vai Fazer Na Ó Tá Precisando Aí Eu Fiquei Que Vai Precisando Né Não Acreditar Em Não Falar Maldito Vou Confiar No Homem Na Mulher De Do Modo Geral Então Tem Que Sabe Sabe Vigia Confiar Só Jesus Só É Amigo Irmãos Eu Até Eu não vou ser um mal de novo, ciente, não vou? Não vou ser como eu, eu não vou, 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 eu não vou.